Se você é youtuber ou produz conteúdo pela internet, seja em outra plataforma, ainda dá tempo de aproveitar o youtuber avançado. São vários pacotes, várias promoções para você que está investindo no seu canal, para você que está investindo em vídeos e quer ter um conhecimento mais avançado, mais profundo, para que você possa crescer o seu projeto, ter mais visualizações, mais inscrições e quem sabe até ganhar dinheiro com esse projeto. Depende do seu objetivo. São três pacotes, pacote 1.0, que é para quem está começando. São diversos cursos e pacotes com capas profissionais. Tem a parte de edição de vídeo e imagem, Photoshop, Sony Vegas, criar vídeos pelo celular. Tem a parte para youtubers, para quem produz conteúdo, como ganhar dinheiro com o seu canal do YouTube, como sair de zero inscritos e chegar em 10 mil inscritos em seis meses. O curso de lançamento, como conseguir anunciantes para o seu projeto online, seja o seu canal do YouTube, o seu site, o seu blog, entre outros cursos relevantes. O legal é o preço desse pacote. Está realmente muito barato e vai durar mais alguns dias. Dá tempo de aproveitar ainda. de R$325,00 por R$59,90 em até 12 vezes. Além disso, existem mais outros dois pacotes, como eu falei antes. O pacote 2.0, que é para quem já tem uma certa experiência com o YouTube, com produção de conteúdo. Então, aqui tem apenas os cursos mais voltados para quem já tem uma certa experiência. No caso, ele tem alguns cursos de gestão de vídeo e imagem pelo celular e também pelo Sony Vegas. Curso de SEO, que é realmente muito importante para quem quer alavancar um projeto no YouTube. Sem SEO, fica bem difícil crescer um projeto. O que é esse SEO? Basicamente, você vai pegar o seu canal, o seu vídeo e vai colocar ele na primeira página de busca do YouTube, de resultados de busca do YouTube. E automaticamente ganhar mais inscrições e mais visualizações. de R$192,40 por R$49,90 em até 12 vezes também. E o pacote, para quem quer apenas a parte de edição de vídeo e imagem, seja você YouTuber ou não, são seis cursos de Sony Vegas, Photoshop, criando vídeos pelo celular e editando vídeos com Fantasia. De R$123,50 por R$42,90 em até 12 vezes. Lembrando que você pode pagar pelo PayPal ou PagSeguro. Boleto bancário, transferência online, saldo PayPal, depósito bancário via PagSeguro ou cartão de crédito em até 12 vezes. Para você fazer o pagamento, é só escolher um dos dois botões aqui embaixo. Lembrando que se for boleto, você tem que escolher a opção aqui do PagSeguro. Tá bom? Então é isso. O link de cada pacote está na descrição. Corra, porque já já as promoções vão sair do ar. É isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.